Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione e venho aí pra gente fechar aquela aula Disseminação do pensamento luminista, duas aulas, vamos fechar esse bate bola Sejam todos bem-vindos, embarquem junto comigo Agora vamos ver a revolução, desculpe, independência do Haiti Já as consequências do pensamento luminista para as Américas espanholas Poxa, um conteúdo, ao meu ver, muito interessante E que vem agregar muito a esse conteúdo Essa ideia de nós expandirmos as consequências do iluminismo para a América Vocês viram na aula passada o massacre de Boston E por que que acontecem as rebeliões E é interessante porque é um conteúdo que vem antes da independência dos Estados Unidos E seria continuidade da situação relacionada à disseminação do pensamento luminista na América Tudo bem? Vamos lá? Bom estudo pra todos nós Vocês vão ver aqui como o professor Roberto comentou Iluminismo da América Latina e dependência do Haiti Se os ideais iluministas incentivaram as ações dos Estados Unidos Para se tornarem independentes Esses mesmos ideais, junto com a evolução francesa Desencadearam a independência do Haiti Ué, mas por que, professor? Bom É uma colônia francesa Aqui na América Logo após a, inclusive Após a revolução francesa Com o Império Napoleônico Com a queda do Império Napoleônico Várias colônia francesa Várias colônias francesas estouraram situações de rebeliões De tentativas de retornar De lutar pela sua independência E o Haiti Surpreendeu a todos Logo após a queda de Napoleão O Haiti começa todo um processo de luta De independência Para um modelo popular O povo participando diretamente do processo Proclamando a independência Claro, com jogos políticos locais Que nós vamos ver De poderes de lideranças locais E também interferindo diretamente No século XVIII O local era chamado de São Domingo Olha, o Haiti hoje Localizado na América Central Era um ponto importante do colonialismo francês Desculpe, colonialismo francês Devido à produção do açúcar Do cacau, do café O uso da mão de obra era escrava Em 1791 Revoltas eclodiram em São Domingo Ó, 1791 Durante a Revolução Francesa ainda Com a destruição de plantações E o assassinato de latifundiários Então, o que o nosso texto aqui está dizendo? Que está acontecendo diretamente Situações relacionadas com a Revolução Francesa Está também estourando diretamente Nas suas colônias francesas Lá, se os caras estão, como diz o outro Passando por um processo de revolução Por que nós também não podemos lutar pela liberdade? Porque você imagine Você está numa colônia francesa Ouvindo falar que a sua metrópole A chefe de administração Está vivendo uma revolução Lutando por liberdade Por igualdade Por fraternidade E você é um escravo Dentro da sua colônia Você diz Poxa vida, mas a metrópole está lutando por liberdade? Eu estou aqui sendo escravizado Em uma colônia? Não Vamos meter fogo aí Nas plantações Vamos matar esses caras Como diz o outro Claro que vai estourar rebeliões Em 1791 A mobilização composta por escravos Mulatos Ex-escravos Se uniu com o objetivo de dar fim Ao domínio exercido pela ínfima elite branca Que controlava os poderes E instituições políticas local Sob a atuação do líder negro Toussaint Louverture Os escravos conseguiram tomar a colônia E extinguir a ordem vigente Três anos mais tarde Quando a França esteve dominada pelas classes populares O governo metropolitano decidiu acabar com a escravidão Em todas as suas colônias Olhe o impacto da Revolução Francesa Diretamente em todas as suas colônias Acabar com a escravidão Diretamente relacionada às suas colônias O impacto disso Nós pensarmos em 1790 Acabar com a escravidão Acabar com a escravidão em todas as colônias Poderia Nós pensarmos A nível inclusive mundial Como isso poderia repercutir Em outras colônias Que o modelo ainda De sistema de trabalho Era o sistema de mão de obra escrava E eu coloco Brasil principalmente Que nós só vamos ter A abolição da escravidão Quase 100 anos depois disso daqui Em 1888 No ano de 1801 Louverture Empreendeu uma nova mobilização Que se estendeu à liberdade Para os escravos da região da ilha Colonizado pelos espanhóis Que hoje corresponde à República Dominicana Então o movimento começa a expandir Nesse período Napoleão Bonaparte Assume a França E se mostra contrário A perda desse importante domínio colonial Ele vai colocar um outro modelo de política Logo após a Revolução Francesa Em 1803 Bonaparte envia um grande exército Sob o comando de Charles Leclerc Conseguiu deter Toysan Louverture Logo em seguida O líder revolucionário Acabou falenciando Em uma prisão francesa Apesar desse grande revés Os revolucionários haitianos Contaram com a liderança De Jacques de Salines Para derrotar as forças Do exército francês Finalmente proclamar a independência Do Haiti Logo em seguida De Salines foi alçada A condição de imperador Do novo país Somente no ano de 1806 Quando de Salines foi traído E assassinado por Alexandre Petit E Henri Christophe O Haiti passou a adotar O regime republicano O reconhecimento da independência Daquele país Só aconteceria no ano de 1825 Quando o governo francês Recebeu uma indenização De 150 milhões de francos Depois disso Mesmo vivenciando diversos problemas A notícia da independência do Haiti Inspirou várias outras revoltas De escravos Em outras regiões Do continente americano Óbvio Famosa batalha de São Domingo 1791 e 1804 Você vê aqui então Escravos lutando Pela independência Do Haiti Vai ter derramamento de sangue É um movimento de luta Luta armada De derramamento de sangue Então nós podemos colocar A independência do Haiti Ligada diretamente Às forças populares Isso é um ponto muito importante Independência do Brasil Relacionada às forças locais Elites A independência do Brasil Assinada dentro de uma maçonaria No Rio de Janeiro A independência dos Estados Unidos Também com foco altamente popular Com a participação do povo Com o derramamento de sangue Também Para expulsar tropas inglesas Mesma coisa no Haiti Com a participação do povo Principalmente de escravos E Confidência Mineira Também é um movimento De inspiração altamente iluminista Chamada Conjuração Mineira Trazida com Essas ideias são trazidas Pelos estudantes Por filhos e senhores Donos de minas Que tem condições Para ir para a Europa estudar Quando eles retornam Trazem essas ideias para o Brasil Entre outros motivos O motivo que estourou A Inconfidência Mineira Era a execução da derrama E o domínio em português Sobre Sendo reprimida Pela coroa portuguesa De 1789 Não chegou E ao mesmo ano Da Revolução Francesa Isso é muito interessante A Inconfidência Mineira E não por acaso A bandeira de Minas Gerais O triângulo É por causa De inspiração iluminista A frase latina Libertai A tradução seria uma coisa Tipo Liberdade Antes, tarde Que nunca Uma coisa assim Mas também Liberdade Altamente inspirada Nas ideias iluministas Para nós entendermos E era a bandeira Da Inconfidência Mineira A derrama era o seguinte Claro Vai sugando 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 Diminuiu A quantidade de ouro Que era extraído Mas aos olhos A coroa portuguesa Não, está tendo Está tendo gente escondendo Como diz o outro No bolso E saindo sem pagar O quinto O famoso quinto Vocês lembram dessa aula aí? A famosa expressão Quinto dos infernos Inclusive vem daí Né? Porque era um Era um imposto A quinta parte Então você tinha que Você é um dom de mina Você ia explorar tudo Com seus escravos Com seus funcionários Você conseguia A quantidade de ouro Era proibido Andar com ouro em pó Ouro em pepita Somente ouro Né? Em formatos de barra Então você tinha que passar Nas casas de fundição Eles iam derreter Teu ouro Né? E você ia Perder a quinta parte Do que você tirou Então digamos que você Conseguiu 100 quilos de ouro Ouro? Não Só pra Só pra facilitar aqui pra mim Que a matemática Não é meu forte não De 100 quilos de ouro 20, 40, 60, 80, 100 20 quilos Oh meu Deus 20 quilos Era da coroa Como forma de pagamento De impostos Você ia ter que andar Em barras de ouro Com uma espécie de uma tarja Um selo Cunhado Né? Nessa barra de ouro Aí você poderia andar Inclusive a expressão Santo de pau oco Também era daqui Né? Que a galera tentava Fugir desses impostos Contrabandeando E colocavam em santos De madeira Muito ouro Pra fugir Das Dos impostos Pra fugir Das fiscalizações Então Passava ali Por um fiscal Ali do governo O que que é isso aí? Não, eu sou devoto Aqui ó Esse santo É um santo de madeira Não tem nada aí Eu Tenho que rezar O respeito aí Meu santo Por favor Na verdade Tava cheio de ouro Dentro era santo De pau oco A expressão Vem daqui A derrama era o seguinte Diminuiu A quantidade de ouro Porque começaram a sugar Vai diminuir mesmo E A coroa Achando que tava acontecendo Esses contrabandos Da brincadeira Do santo pau oco Uma das formas De contrabando De contrabandear Enfim De não pagar Os impostos Resolveu criar A derrama Tem que dar Sem arroba Sem arroba Fui fazer a conta Dava mil quilos de ouro Por ano Tem que dar De impostos Se não der Se não der Pode passar Em todos os comércios Em todas as propriedades Eles tem que completar Com valor local Com riquezas locais Seja com dinheiro Seja com Com os tipos De metais preciosos Ou com Que tiver guardado Tem que pagar Tem que dar Sem arroba Eu quero sem arroba É isso que a coroa portuguesa Colônia Exploração Resultado Só de falar Que aconteceu isso Estourou a inconferência mineira Então só para vocês entenderem O que é a derrama Nem chegou a ser aplicado Só de falar O pessoal Foi o estupim Conjuração baiana Também um movimento Altamente Iluminista Esse muito mais popular Ok Por mais que tinham Líderes Pessoas Que são Pessoas Enfim Intelectuais Que foram também Estudar para a Europa Trazem essas ideias Para cá Mas São pessoas Também com condições Algumas pessoas Líderes Com pessoas Que eram ricas Mas Tem uma participação Popular Muito maior Do que inclusive A inconferência mineira Que era um movimento Assim muito elitizado Eram 20 e poucos Inconfidentes Só tinha uma pessoa Mais humilde Que era o famoso Tiradentes O Joaquim Enfim Não é o Silvério O Silvério é o delator O traidor O Joaquim Da Silva Xavier Ele é O Alferes Já é uma patente Uma espécie de Seria um capitão Hoje para nós Ele era A pessoa mais humilde Daqueles 20 e tantos Inconfidentes É muito pouco É um movimento Muito popular É muito elitizado Muito micro Muito pequena Inconfidência mineira 20 e poucos Que se reuniam Numa chácara lá Como diz o outro E eles pensavam Em fazer O movimento separatista Já a conjuração baiana Tem uma participação Maior De escravos Mulatos Libertos Enfim Ele tem um movimento Ele também é um caráter Emancipacionista Só que aqui já busca Inclusive O fim da escravidão A Inconfidência mineira Não focava O fim da escravidão Isso mostra Umas características Mais elitizado A Inconfidência mineira E a conjuração baiana Muito mais popular Fechamos Espero que vocês tenham curtido Aí junto comigo Nós teremos então Uns focos rápidos Né Pensamentos iluministas Como que eles Estouram Em várias regiões Né Nos Estados Unidos Na América Espanhola No Brasil Trouxemos aqui Nós finalizamos com eles Ok A gente sempre termina Nossa aula dizendo Foco nos estudos Galerinha Força aí Fé no coração Até a próxima Primeiro ano Valeu Obrigado